E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Tuga, beleza? E galera, o seguinte, o Tuga me fez essa homenagem aí, após eu ter parado com o canal, por motivos que eu já expliquei em um vídeo, ok? Em busca de um sonho, e o Tuga, pra quem não sabe, ele foi meu designer por muito tempo, ele foi um cara que sempre me ajudava, sempre tava fazendo minhas tambes. Fora que as tambes deles são muitos feras, então, eu tenho que agradecer muita coisa pra ele, e obrigado por essa homenagem, ok? A textura ficou muito, muito boa, ok? Então, o seguinte galera, essa textura, eu achei as espadas da hora, as sopas, minérios, e tem estudo dela, eu achei da hora. Mas, o mais da hora foi o Tuga Maynard ter feito ela de coração, então, obrigado. E se vocês quiserem baixar, vai estar na descrição, tenho certeza que o Tuga vai deixar, Tuga, é por mim, não deixa a meta, beleza? E, eu espero que vocês gostem da textura, uma homenagem do Tuga pra mim, e que vocês também, assim, usem, talvez, se você quiser. Obrigado ao Tuga, de coração, valeu por tudo que você me ajudou até hoje. O meu que tá ruim, o meu mix tá ruim mesmo, que quebrou o posto de 21, mas é isso, então, valeu, falou e fui. Como, amiguinhos, daqui falo tudo, que sejam bem-vindos a mais o vídeo aqui do canal, estamos aqui com o vizinho de mostrar a textura, que esta é a textura, que é tipo uma surpresa, mais ou menos, por a Luan. O canal dele vai estar na descrição, porque quem não conhece, pra mim, tipo, é um grande amigo meu, tipo, não é, tipo, não o conheço assim tão bem, mas eu curto bastante o canal dele, e é um amigo, e eu decidi fazer essa surpresa. Então, e aí, pessoal, é uma textura aqui pra ele, então é isso. Vocês já podem começar por ver aqui os corações e a Otobar, a Otobar não ficou assim, eu acho que ficou mais ou menos a Otobar, não ficou a melhor coisa, né, mas, pá, ficou fixe. O inventário tem, tipo, uma imagem dele aqui, da skin dele, não se vê muito bem por causa do boneco que tá na frente, eu tentei meter no inventário tudo, mas não consegui, porque eu não sou muito bom. Se alguém aí faz texturas e quiser me ajudar, pode dizer que eu posso aceitar a ajuda, e aqui esta é Goan, pronto, já, podem ver aqui os cogumelos, pote, pote, tipo, isto, vou já dizer que isto é baseado na do Taster, feita pelo Anjocraft, Por isso, a maior parte, eu, tipo, só meti as cenas feitas por mim, aqui, e o resto já estava dela, por isso, eu só fiz algumas coisas. Tens aqui os cogumelos, a sopa, aqui é muito bonita, a sopa, olhem lá. Ok, temos aqui o Kangaro, que eu acreditei, sei lá, ficou-me muito épico, vejam lá. Eu meti verde, porque eu acho que ele curte mais de verde, é o que eu acho, vejam lá, muito épico, muito épico. Tem aqui a bússola, que vem já da do Taster, feita pelo Anjocraft. Temos aqui o Kogobin, que tá igual, tá normal. A cena do Grappler, também já vem da do Taster, mas tá muito foda assim, já, por isso, eu não mudei. Os bales estão normais, temos aqui as armaduras que estão da Dombopag, que não eram assim, mas eu troquei para as da Dombopag, para ficar mais bacanas, não é? Temos aqui a espada de madeira, muito épica, olhem lá. Deixei-me meter isto aqui, para... Oh, what the fuck, eu tinha isto em Tiny, acho que era quando eu estava a renderizar a vida, eu deixei isto em Tiny. Vamos meter isto assim, ok, ok. Bora lá, isto está a lagar, não sei porquê, estou todo lagado. Eu depois, também isto arranja-se depois, desculpem lá, isto está lagado, mas é. Podem ver que a espada de madeira, que a espada de ouro, que a espada de pedra, que a espada de iron e que a espada de imã. Os X-Way as dão-me na lâmina destas espadas, tipo, por isso, passem lá no canal dele, que ele as dão-me a fazer a lâmina. Estão muito épicos. Temos aqui o minério de carvão e de iron, que estão, tipo, básicos, podem reparar que, básicos, eu já não digo nada de jeito, pessoal. Estão, tipo, lá, iguais ao do Taster, da textura do Taster, muito foda, eu adorei, por isso, eu não vou mudar, eu vou deixar assim mesmo. E, já, e não é os créditos que não são meus, já. Isto aqui está tudo de default. Isto aqui também já vem tudo. Os minérios vêm todos da Taster, que eu não mudei nada. Isto aqui é um bug, que eu não sei para quê. Mas também são dos blocos dos minérios todos juntos, não interessa muito. Mas depois, se ele quiser, eu posso tentar mudar isso. Ok, podem ver aqui as partículas, estão de default, leitinho, onde cá? Ok, aqui não tenho que tomar o leite. Aqui o fogo não atrapalha nada. As partículas de água. São, assim, muito fodas mesmo. Já vem da, da Taster também, já. Então, bora aqui. Ai, temos aqui a, a armadura de air. A de Dima está muito foda, é da dombo isto tudo, por isso, já. Vamos ver aqui a de chain. Aqui temos a de ouro. Muito foda, isto é de the fire. Bora aqui para as biomas. Temos aqui o bioma de, 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 de pantano. Que é, basicamente, isto, eu tirei do re-defeito, falaste-o eu. Mas é a base, é normal. Não veio da Taster extra, mas eu o meti. Aqui os cogoos muito bonitos, vocês podem ver aqui. Muito bonitos mesmo. Muito bons. Que eu saquei de uma textura, acho que do biscoito. Do biscoito pex. Depois podem ver aqui, os cards estão normais. Estão normais. Isto aqui é da Taster, o resto. Isto aqui também é da Taster os cogo beans. Estão muito bonitos. Eu gostei mesmo destes cogo beans. Bem, pessoal, deixem o vosso like. A textura já vai estar liberada. Eu vou agora fazer um PVP aí. E vocês deixem já o like. Porque a textura está liberada já. E eu não vou desfaltar a dizer isto. Mas vocês já sabem. Comentem aí o que é que vocês acharam da textura. Se alguém me puder ajudar a fazer texturas. Eu também deixo vocês ajudarem-me. Porque eu não sou muito pro nisto. Isto foi uma prenda para o meu amigo Luan. E valeu a Luan por fazer um canal do YouTube. Porque eu curto bastante os vídeos dele. Para mim é o melhor BR. Fazer vídeos. Faz-me bastante emoção no jogo. Vocês se pensarem o emoção do PVP. Não se esqueçam do like. E até a próxima. Vejam agora o PVP. Até já. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.